Nada mais, nada menos que a Musa de Salete. Esse é o título que Ariane conquistou. E vamos saber essa história hoje, aqui no Gente da Nossa Terra. Galego Lanches, pizzas e porções. Delivery pelo 9-9181-5451. Galego Lanches, o melhor lanche da cidade. Beton Mix, está sempre inovando e evoluindo para entregar o melhor concreto e argamassa para a sua construção. Prezando pela segurança e qualidade dos seus produtos, gerando os melhores resultados para a sua obra. Beton Mix, telefone 4735451441. O melhor concreto para a sua obra. Ariane, desde muito pequena, já sonhava em desfilar, em ser modelo. E hoje, esse sonho vem se realizando. E ela conta como tudo começou. Eu sempre sonhei. Desde criança foi meu sonho. Tanto que eu desfilava por aí, gostava de andar na passarela, fingindo que era uma modelo. Desde sempre um sonho. E eu também gostava sempre de estar inspirando outras mulheres. Gostavam que as pessoas se inspirassem em mim como um modelo que fosse para seguir. E daí, acabando que a minha amiga me mandou um convite para eu estar participando do evento. E eu topei, com a cara e com a coragem. Foi assustador no começo. Porque foi um baque. Tipo, ainda que eles me falaram, meus parabéns, você é a primeira musa de salete. Meu, quando eles falaram isso, eu fiquei assim, né? Toda mole. Tem jeito até. Isso. Depois de conquistar esse título, a vontade de alcançar o seu sonho só aumentou. E é uma prova que alcançar é possível. Para continuar mostrando as pessoas que podem sim continuar lutando pelo seu sonho. E não desistir nunca. Que é uma coisa que eu sempre cultivei. E os desafios não acabam por aí. O próximo passo é conquistar a Santa Catarina, que vai ocorrer em meados de 2024. Sonho em seguir nessa carreira, sim. Sonho em ser modelo e continuar inspirando outras mulheres. Ariane já vem há algum tempo acompanhando modelos famosas. Temos vários modelos de sucesso aí, né? Temos a Gisele Bündchen, temos várias musas que também participaram do Museu de Santa Catarina. Inclusive a Cris Demetrio, a Gabriele, a Suzane Amante. São todas pessoas, são todas mulheres inspiradoras e maravilhosas. A que acompanham o trabalho. E a Larissa também, que foi a minha amiga que me indicou, inclusive, né? Que também deu aquele pontapé. Aquele pontapé, ó. Tu vai ou tu vai? Não tenho o que escolher. Olha, aquele frio na barriga a gente sempre tem, né? Mas a gente pensa que tem que correr atrás dos sonhos e a gente se joga. Para quem tem sonhos, a dica é jamais desistir. Primeira coisa, não desiste. Se realmente é o teu sonho, pelo menos tenta. Para ter certeza que é ou não é, sabe? Eu sempre tive essa cabeça de tipo, ah, não tenho certeza, mas vou tentar para tirar a dúvida. Então, tenta. Sonhar é bom e viver o sonho é melhor ainda. Quem quiser acompanhar o seu trabalho, pode encontrá-la nas redes sociais. Tem o meu Insta, Ari Erkman, OF. E tem o Face também, Ari Erkman. Ali que coloca um pouco... É, coloca um pouco do processo da seleção, de como está sendo o Musa, de como está sendo tirar as fotos, todas essas coisas. Também é o que tem por vir. Isso. Também é que nem em abril também vai ter o Musa Brasil, que talvez vou estar participando também. Então, vão ter vários eventos assim bacanas para o pessoal aqui do Alto Vale, que são os que menos participam, a estarem ficando por dentro, começando a tirar a vergonha, deixar a vergonha de lado e entrar também nessa de Musa. Legenda Adriana Zanotto